Então, o seu nome? Felipe. Felipe. E da onde? Barretos. Barretos. E você tem um restaurante romântico em Barretos? Pizzaria. Pizzaria romântica? Exato. Legal. O que ela tem de romântico? O ambiente é mais fechado, matizado. Legal. Luz mais amarelada, a lâmpada tem que falar. Mais quente, né? Quente. Mas é meia luz ou? Não, não é tanta luz baixa. O ponto que atrapalha também é a questão de cardápio. A gente não consegue visualizar. Mas tem um restaurante em Campinas que resolveu essa questão. Eles mandam junto com o cardápio uma lanterninha portátil. É, muito legal. Diferente. É, manda o cardápio, aí o cara traz uma lanterninha que você só aperta ali, lê, escolhe. Então, achei muito legal isso. Mas acho que todo restaurante, não só eu, acho que quem mais tiver, meus namorados é o dia que mais entende. Isso, exatamente. Mas imagina o restaurante mais romântico de Barretos. Ele não vende só no dia dos namorados. E os namorados também vão vender. Mas ele vende todo dia. O que mais que tem de romântico lá? Você vai pelos pratos em si. Não é só pizza. Tem massa também. O que isso tem de romântico? Massa, dá um charme mais. Camarão. Vinho, eu concordo. Agora, a massa, a não ser que você mude o nome do prato. Então, por exemplo, lasanha, Romeu e Julieta. Como é que é? Pizza se ranou de Bergerra. Mas as pizzas, o ambiente em si, também música italiana. Que música que toca? Só italiana. Só italiana. Só italiana. Legal. Agora, imagina o seguinte. Você é considerado o restaurante mais romântico de Barretos? Atualmente, tem, do meu ponto de vista, duas concorrências. Tá bom. Mas as pessoas falam... Não, restaurante romântico. Qual é o nome do restaurante? É Bela Capri. Bela Capri. O Bela Capri, ele é considerado um restaurante romântico? Se você pegar toda a rede, que, na verdade, é uma franquia, então, a rede em si, todos os restaurantes têm a mesma ambientação. Restaurantes e locais. Tá bom, entendi. É uma franquia. Você não tem muita liberdade, então. Exato. Mas eu faria o seguinte. Por exemplo. O que que vocês, principalmente mulheres, imaginam de um restaurante romântico? Luz de vela. Flores. O que mais? Ela queria ser subestimada, surpreendida com algo diferente. O que mais? Como? Música ao vivo. O que mais? Violino. Violino. Então, vamos lá. Vamos pegar o violino, então. Imagina o seguinte. Felipe, né? Imagina o seguinte, Felipe. No nosso restaurante... Depois você entra no Instagram, que eu vou falar um pouquinho do que eu falei para uma outra intervenção que teve. Restaurante romântico também. Entra no Instagram que tem lá também. No restaurante de uma risoteria. Mas eu vou falar aqui o que eu falei lá, que eu lembrei. Violino. Imagina que você faça o seguinte. Aqui no nosso restaurante, você tem que fazer reserva. Por quê? Porque você vai trazer aqui a sua esposa, ou seu namorado, ou seu marido, e você vai falar qual é a música de vocês. E quando você falar qual é a música de vocês, e chegar aqui, vão ter... Outra coisa, você também vai falar, você vai mandar para a gente uma foto de vocês. E aí a gente vai imprimir essa foto. E quando a gente entregar o cardápio, ela vai abrir o cardápio e vai ver a foto de vocês dentro do cardápio. E nesse momento... E nesse momento, um violinista vai chegar do lado da mesa e vai começar a tocar o violino dele com a música de vocês. Entendeu? É isso. Porque você tem que pegar o seu público, ouvir o seu público e falar, cara, o que que é um restaurante romântico para vocês? E aí eles vão falar. E aí você vai colocar tudo isso lá no restaurante. Agora imagina isso. Imagina que lá... No caso, dá uma olhada no Instagram da risoteria. Da risoteria, o que eu falei para ele foi. Imagina que você se posicione como o restaurante dos pedidos de casamento. E aí vai ter gente vindo lá de Porto Alegre, para ir lá para Barretos, para fazer o pedido lá. Por quê? Porque você faz o pedido de casamento e se torna lá um espetáculo. É o pedido que passa um vídeo com os momentos de vocês, e aí entra um garçom, e aí o garçom uma dada hora, ele se transforma num padre, que sei lá, qualquer coisa louca, assim, e que aí você vai ficar conhecido, porque é muito instagramável isso. E aí qual é o lance aqui? Quando você tem esse tipo de ação, que são ações simples, que não custam muito, só que são ações que impactam emocionalmente o seu consumidor, o que vai acontecer é que essa pessoa vai ser transbordada. E aí vai chorar. E aí, cara, vai acontecer todo o protocolo. Vai ser o restaurante da vida dela. E aí, o que acontece é que essa pessoa vai falar para todo mundo o que aconteceu. Mas para todo mundo. Eu fiz uma, um tempo atrás, participo de algumas palestras às vezes, uma palestra que marcou muito foi um cara da Disney, falando que a Disney tem uma verba... O Dan Crocker? Não lembro. O Dan está aqui no Brasil, então ele está dando várias palestras aqui. Ele falou o seguinte, que o Aldizem dá 200 dólares para cada funcionário, para simplesmente marcar a vida daquele cliente. É isso aí. É isso aí. Eu peguei isso como uma regra, usar às vezes, assim, para ver se dá para trabalhar em cima. E teve uma vez que foi um cliente de fora, e eu falei, ó, eu já tinha planejado, já comprei duas para mim de coração, que dá para guardar um brownie nosso lá. Já preparei com a minha equipe, ó, tem um casal aí, e eles pediam, nem precisa falar de sobrenesa nenhum, vocês podem dar sobrenesa para ele para marcar a data daquele cliente no dia, na pizzaria. Então, assim, é difícil trabalhar nesse ramo, porque tem várias oscilações, mas agradar o cliente, marcar... É verdade. Agora, tem o seguinte, se você for o restaurante mais romântico de Barretos, quantos habitantes tem Barretos? Hoje, 110. 110. Vamos falar aí que tem, pelo menos, uns 10 mil casais? Tem 10 mil, acho que uns 10 mil casais, ou mais até, né? 10 mil casais, todo dia vai ter casal fazendo aniversário de casamento, primeiro beijo, primeiro abraço, primeira vez no cinema, primeiro namoro... Todo dia, aniversário dele, aniversário dela, todo santo dia vão ter vários fazendo algum tipo de aniversário, e aí eles vão lá no seu restaurante. Porque restaurante romântico não tem sazonalidade. Tem dia dos namorados, que é um pico, só que sempre tem o pedido de casamento, todo santo dia tem o pedido de namoro, todo santo dia tem o aniversário de alguma coisa, todo dia tem... não tem crise, desde que você se posicione como o mais romântico de Barretos. E você vai se posicionar como o mais romântico com coisas que não custam nada. Não custa nada, não custa nada imprimir uma foto, não custa nada ter a forminha. O violinista pode custar um pouco mais, mas, cara, vai ser uma sensação, vai ser um negócio sempre fora do comum. Se você marcar pelo menos uma vez, umas duas vezes por semana, o violinista, isso vai até barato. Sim, e você vai lotar nessas duas vezes por semana, e nas outras? Os outros estão em reserva, tem que dar folga também para funcionar, tem essa zonalidade da casa também, que a gente... Não, é tudo bem, mas a questão é, se dá ROI positivo, exagera. ROI positivo é, você investe e volta mais do que aquilo que você investiu. Isso é uma posição, se você se torna o restaurante mais romântico de São Paulo, e você cria coisas inusitadas, que os teus concorrentes vão ficar malucos, eles vão desistir. Lembra? Faça algo tão espetacular, tão incrível, que o seu concorrente vai ter vergonha de fazer algo pior, mas não vai ter nem a disciplina, nem a paciência de fazer algo melhor. E aí você se posiciona, você fica a tua bandeira tão fundo, que nenhum concorrente vai sequer querer tirar a sua bandeira. É a Volvo em segurança, não tem ninguém que queira tirar a bandeira dela, vai custar muito caro. A guerra passa a não valer a pena. Entendeu? Só que com coisas gratuitas, muito baratas, você se posiciona. Maravilha? Palmas!